É bem difícil, básico, da personalidade Não importa a idade, assim na sua nação Respeito é herança, assim o sacão A taxa é bem, o sur é alto Vamos sentar, a taxa é bem, o sur é alto Vamos negociar, a taxa é bem, o sur é alto Vamos sentar, a taxa é bem, o sur é alto Vamos negociar, aquela divina O que o canto está a traição é desviva Você não tem uma doença, aquela divina O que o canto está a traição é desviva Você não lembra mais, você já está cantando Eu respondi, não dá, dá, dá Você não tem uma coisa muito séria, igual que a gente A vida não me serve, serve pra você também E aí eu vou se mais de tudo, achar que tá tudo bem Boa, tá certo, tudo é alto, vamos completar Eu tá me lembro, tá que a vida, tudo é bom, eu tô de ar A caixa tem que porém, nós vamos completar Eu tá me lembro, tá que a vida, tudo é bom, eu tô de ansia Aquela divina, que os anos atrás está bem vindo Você não é pra cá, aquela divina, que os anos atrás está bem vindo Você não é pra cá, a dor subcadiva, é o equilíbrio escolar Não abre o ar de medir, então quer multiplicar A vida não chega de conversa, tá lhe provocando mal Vemos esse calco, o seu destino policial A caixa tem que porém, nós vamos completar Eu tá me lembro, tá que a vida, tudo é bom, eu tô de ansia A caixa tem que porém, nós vamos completar Eu tá me lembro, tá que a vida, tudo é bom, eu tô de ar Se eu não quero, tá que a vida, tudo é bom, eu tô de ansia Se eu não quero, tá que a vida, tudo é bom, eu tô de ansia E você não me lembra, se eu não me lembra Se eu não me lembra, se eu não me lembra Amém.